Boas, pessoal, bem-vindos. Eu sou o Mac e hoje vamos trazer aqui o vídeo da nossa nova equipa, da equipa principal. Fizemos aqui 9, pessoal, 9 alterações ao 11 antigo. Se não viram e não sabem qual que era o 11 antigo, vou pôr aqui o link em cima para o último vídeo que eu fiz com esta equipa antiga, a minha antiga equipa, que era uma equipa bastante interessante, mas fizemos aqui 9 alterações. Foi aqui uma revolução quase completa na equipa e vamos então ver como é que esta equipa vai carburar na próxima Weekend League. Se não viram e não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar aqui este vídeo. Se tiverem que vieram ao canal, se verem desse lado pela primeira vez e não se esqueçam de retivar aquele signo ali em baixo para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Sejam vídeo, sejam live stream que eu também faço aqui no YouTube. E se me quiserem acompanhar nas redes sociais, Mac90 no Instagram e Mac901 no Twitter, vamos já começar então pelos jogadores que se mantêm na equipa. Acho que é os mais fáceis logo de mostrar, mas também podemos começar aqui por mostrar aos jogadores que estão no banco. E vocês vão já aqui ver como é que tens aí craques no banco. É pá, é verdade, eu não consigo encaixar. Reparem que já Neymar já foi para o banco, ok? Temos aqui Rubem Dias que foi afastado para o banco. Alexandre Arnoa já está no banco. De Bruyne foi aquele que me saiu no vídeo anterior. Para quem também não ouviu o vídeo anterior, vejo aqui em cima, sacamos aqui de Bruyne e João Cancelo não conseguiu encaixar. Depois dê-me nos comentários abaixo opções com estes jogadores. Eu depois mostro também os outros que não estão aqui a mostrar para vocês poderem me dar outras sugestões com a equipa. Temos aqui Pactar também. Eu tentei fazer uma equipa também à volta do Pactar com a titular, mas não consegui. Resumidamente, temos aqui estes todos no banco. Ainda temos aqui o 11 titular. Conta com metamórficos, com icons, com tudo. Portanto, vamos então já ver. Portanto, quais é que são os jogadores que se mantêm aqui no 11 titular? O primeiro, que se mantém aqui no 11 titular. Este aqui vai ser complicado de desfazer dele. Para já, porque gosto mesmo muito da carta. É uma carta muito incrível para jogar na linha. Também para jogar na frente, em MCO. Portanto, Sancho vai se manter aqui a titular na nossa equipa. E desta vez ele vai jogar em MCO ou a ponta de lance. Ok, depende da tarde o que é que eu vou usar. Portanto, Sancho desta vez vai começar a render na frente. Ele esteve sempre a jogar na linha. Daí também as stats dele têm 427 jogos já pela minha equipa. Custou 788 coins na altura. Neste momento ele estava ali para 200 mil. E neste momento ele tinha só 136 gols e 133 assistências porque sempre esteve a jogar na linha. Neste momento vai começar a jogar na frente. Já agora em perto de Julho é que eu vou começar a jogar com Sancho na frente. Portanto, Sancho vai ser aqui o nosso titular habitual. Manteve a titularidade. E o próximo jogador, que também vai ser titular. Este também é complicado de desfazer-me de Sadio Mané. Porque esta carta corre muito. Ela de facto... Parece que a carta agora se mexe melhor. Não deixei explicar porquê. Esta carta neste momento, para mim, está a jogar na mesma linha. Mas está a mexer-se muito bem a nível in-game. Consigo correr com ele. Consigo mexer-me bem dentro da área. Deu um remato muito bom. Não sei o que é que a EA fez para aqui esta carta. É um 4-4. Mas a carta, para mim, está a mexer muito melhor qualquer adantes. E tem motivo para isso. Ele tem angelidade. Tem tudo dribble. Tem reflexos. Tem velocidade. Esta carta é só incrível. E saiu-nos, não é? Obviamente não podemos deixar de utilizar esta carta. Já tem 579 jogos. 100 treinadores marcados. 139 assistências. A carta tem jogado sempre na linha. E é aí que se vai manter. Agora, vamos começar pelas novidades neste tom titular. Vamos começar aqui pela baliza. Ok? E pela baliza... Tive que ir buscar. Realmente, dá jeito para a minha equipa. Dá jeito por causa dos links. Vamos jogar aqui com Genuigi Donnarumma. Uma carta fantástica. A versão Totti deste jogador. Ela é só a Totti. Costuma aqui 125 mil coins. Portanto, é só uma carta fantástica. O Totti do Donnarumma. É uma carta incrível. Tem aqui... Conta com 1,96m de altura. É muito, muito, muito bom. 97 de reflexos, aliás. E quando tiver com toda a equipe, ele não perde aqui as estrelas. E ainda ganha mais stats. Portanto, ele já vem com uma carta de luva. Era a carta que trazia quando eu comprei. E não a alterei. Portanto, Donnarumma vai fazer aqui a nossa baliza. Agora, segundo. Aqui, segundo reforço. Este aqui é muito fácil de adivinharem. Porque temos Donnarumma a jogar aqui na baliza. E claro que Marquinhos Totti vai ser aqui um dos nossos defesas centrais. Vai jogar aqui para fazer o green ao Donnarumma. E vai ser aqui esta defesa que vai partir isto tudo. Sem dúvida alguma, esta carta do Marquinhos. Eu joguei com a carta golo dele este ano e adorei. E esta carta Totti vai ser só incrível. Reparem que é 91 de rapidez. Defensivamente é irrepreensível. Tem força. Tem agressividade. Tem resistência. Agilidade. Reflexes. Com postura 99. Tem um passo curto também de 95. É uma carta fantástica. Sem dúvida alguma. Fique com 1,83m. Comprei-o por 289.000 coins. Já fiz um joguinho com ele. Já fiz um joguinho com esta equipa. E digo já que gostei muito da equipa. E aqui este também é muito previsível. Obviamente se trazemos aqui Marquinhos. Por que não também experimentar? Obviamente que... Ah, não. Não é os yetes. Como é que estás aqui a falhar? Portanto vamos trazer aqui... Hakimi no 11 titular. Hakimi Totti. Porque não há o Tots. Não é? De ser aqui o Klaus. Como titular eu acho muito bem. Foi justíssimo. Temos aqui Hakimi Totti. Uma carta que já tem algum... Já tem 969 jogos disputados pelo Dona anterior. Na minha equipa tem um joguinho. É uma carta fantástica. Conta com muita rapidez. Eu meti-lhe aqui uma carta... Acho que já vinha com aquela carta ali. Acho que é o Sentinela. Ou aquela torre. Mas booster aqui mais a defesa. Booster mais o físico. De resto ele não precisa de nada. Tem aqui de facto um drible fantástico. Tem um passo curto também muito bom. Defensivamente é muito bom. Porça. Resistência. Agressividade. É uma carta só fantástica. E ninguém me vou esperar muito desta carta também. É uma carta incrível para jogar. Aqui neste... Continuando aqui no eixo defensivo. Vamos jogar aqui. Isto é uma novidade. Consegui tirar aqui. Finalmente tirámos aqui Nuno Mendes. E vamos jogar aqui com Roberto Perea. Esta versão dos metamórficos. Que é uma carta que costuma estar em MC. E é uma carta que saiu a defesa esquerda. Para mim é uma continuação do Nuno Mendes. Porque ele também tem 5 movimentos técnicos. Mas defensivamente ainda é melhor. Porque tem uma carga atacante alta. Portanto ele não vai só ficar na frente. Vai também complementar o eixo defensivo. É esquerdinho por natureza também. Tem aqui um pior pé de 4 estrelas. E é fantástico. Eu nem sequer meti ainda a carta de química. Porque não sei o que é que é de pôr nesta carta de química. Só se vocês tiverem alguma sugestão. Digam-me nos comentários abaixo. Ele tem 98 de rapidez. Acho que não vale a pena gostar a velocidade. Defensivamente é muito bom. Tem 96 de desarme em pé. Marcação 92. Desarme carinho 92. Interseções 90. Tem resistência. Tem força. KB. Agressividade. Tem agilidade. Tem relax. Eu acho que eu vou deixá-lo mesmo assim com base. Que ele depois vai ganhar aqui 5 em todas as tetes. E é muito por aí. Agora pessoal. Esta carta aqui não pude deixar de fazer. É uma carta que estava muito em conta. Aliás eu acho que neste momento. Quando vocês estão vendo o vídeo. Ainda conseguem fazer esta carta do Chiellini. É uma carta que pede um plantel acho que de 85, 84, 84 e 83. São dois plantéis apenas para esta carta do Chiellini. Eu sei que nem toda a gente tem uma liga italiana. E é muito complicado linkar esta carta. Por vezes. E esta carta na minha equipa vai jogar a 8 de química. Não vai jogar a 10. Mas reparem nesta carta do Chiellini. Portanto conta com 91 de rapidez. 92 de aceleração. 91 de sprint. Defensivamente. Desarme carinho 98. Desarme em pé 98. Marcação 99. Interseções 98. Portanto esta carta vai estar sempre em cima do adversário. Não vai largar. Depois conta com força 98. Agressividade 99. Encabecimento 90 e salto 98. Tem agilidade QB. Ponto de feira central. Tem equilíbrio. Tem reflexos. Tem compostura. Passo curto 90. Passo longo 89. Tem aqui ainda uma potência de remate de 90. Se eu preciso matar de parada. Ou não sei se o Capcemento também está englobado na potência de remate. E vai ser assim que é a Lini que vai jogar aqui no nosso ex-defensivo. Vai ser esta a nossa defesa. Vamos agora aqui revelar qual é que vai ser o outro jogador que vai jogar aqui na linha. Na aula. Portanto a médio esquerdo. O Mane vai jogar a médio direito. E o outro jogador vai jogar a médio esquerdo. E este aqui. Este também é muito... É simples. A carta está lá para fazer também. É um pouco... É mais cara que a Lini inclusive. Mas. Lorenzo Insigne. Esta carta de 96 de rating. Conta com. Primeiro. 5 de movimentos técnicos. 5 de skill moves. Uma carta com 4 de pior pé. Também não vai complicar. É destro. De natureza. Portanto. Rápido que dói. É muito bom também a finalizar. Reparem. Remate de 11 de 98. Finalização de 93. Especialmente de 95. Divisa ao 96. Passo curto 98. Passo longo 95. Cruzamento de 88. Era aquela stat que eu gostava. Que fosse um pouquinho melhor. Porque ele vai jogar na linha. Mas. Eu não estou a pensar. Depois de metê-lo. Talvez na frente ao MCO. Não depende do Sanjo. De como é que o Sanjo vai render. Mas ainda assim vai jogar na linha. Bem incrível. Dribble. Nem vale a pena comentar. É só a melhor característica dele. E é fantástico. 97 de habilidade. 99 de equilíbrio. Controlo do bola. 99. Dribble 98. Com custo 95. Depois. Resistência 95. Vai estar sempre a correr. Aqui o ponto fraco dele é a força. Portanto. Esta carta não se pode deixar encostar. Então ele vai por aí fora. Apesar do equilíbrio compensado. Não tem muita agressividade também. E disso faz dele aí. Um médio mais de ataque. Não para defender. Mas ainda assim. Insigne vai ser aqui o nosso titular. A jogar aqui no lado esquerdo. E vai fazer aqui o link. Reparem que este link bonito. Aqui com o Pereia. E assim conseguimos dar link. Com o Pereia. A 10. Agora. Vamos mostrar aqui. Quem é que vem reforçar aqui o make-up. São aqui também dois craques. E um deles eu adoro. O Adoro é muito bom jogador. E de facto. Verratti. Mas a versão flashback. Eu cheguei a fazer na altura. Esta carta do Verratti. Nunca tinha dito nada a ninguém. É verdade. Mas. Verratti vai ser aqui o nosso titular também. Faz ali green com o Chiellini. Faz green com o Marquinhos. O Chiellini não é assim. Fica a 7. Depois que o treinador. Que eu já vou colocar ali. Vai ficar a 8. Esta é a carta do Verratti. É muito bom. Eu vou meter aqui uma sombrinha. Porque ele vai ser a nossa carta mais defensiva. Reparem que ele tem já a 87 de rapidez. Contando com uma aceração de 88. E sprint 87. Eu aqui busquei-lhe com a sombrinha. E fica melhor. Quando ele ficar com tudo a 10. Depois. Defensivamente é muito bom. A agilidade ali. A nível do dribble. É carta que é frenética. É tipo o Kanté. É de facto incrível. É muito bom mesmo. Passo curto. 97. Cruzamentos 89. Precisa de cruzar também. Não complica também a finalização. Não é que ele finaliza do nato. Mas ainda assim não é nada mau. Acressividade 95. Força 91. E reparem aqui. É mais defensivo do que propriamente atacante. É uma carga atacante de trabalho alta na defesa. E média no ataque. E por isso é que eu vou dizer que ele vai ser o meu médio mais recuado para defender. Agora aqui. Este crack também. E esta aqui. Vocês critiquem-me o que quiserem. Digam-me o que quiserem nos comentários abaixo. Mas pessoal. Não pude deixar de fazer. Rude Gullied com os tokens. Gastámos aqui aqueles 17 tokens. E fizemos com o Dullied. Não abri packs. Não quis arriscar. Porque honestamente. Para mim. Gullied. É Gullied. E não há volta a dar. Gullied é só uma carta fantástica. Ok. Eu já tenho esta carta aqui há algum tempo. Ainda não tinha revelado para vocês. E estava-me a gostar de estar a jogar com a equipa da seleção. Ou assim. Não jogar com esta carta do Gullied. Porque ele já tem aqui 75 jogos. E muitos deles não fui eu que os fiz. Para eu garantir que esteu aqui a experimentar este Gullied. E é uma carta fantástica. Tem 5 de pior pé. Tem uma carga atacante alta e defensiva média. E também ainda bem que temos ali o Verratti que vai acabar por compensar. Ainda assim gostaria aqui com uma sombrinha. Para ele ter aqui estetos mais defensivos. A nível de rapidez. Este é muito parecido o Verratti. E tem 86 de rapidez. 85 de seleção. E 87 de sprint speed. Esta carta já sabem. Não tenho uma seta amarela. É uma carta incrível. Claro que vocês neste momento têm cartas melhores a nível de estetos. Que o Gullied. Os estetos e tudo com as cartas metamóricas. As cartas muito melhores. Mas dá-me jeito desta carta para linkar. A nível de será que eu não linka com toda a gente. E é fantástico. É o Gullied. O Gullied no campo tem uma presença incrível. Tem um passo fantástico. É uma carta muito boa. É de facto o Gullied. É o que deixam de dizer. Gullied é Gullied. E sem dúvida alguma que esta carta vai ser aqui a titular da nossa equipa. E é muito bom. É muito bom. Sem dúvida alguma. Muito completo. Muito bom. Por último. Para quem teve atento às minhas lives. Para quem teve atento também à equipa. da seleção nacional. Este é muito previsível. Temos aqui então Cristiano Ronaldo. Que vai jogar no ataque com Sancho. Ou depois com a Insigne. Depende aqui. Mas vamos ter aqui Cristiano Ronaldo e Sancho na frente. Este Ronaldo que foi o player of the month. Que eu também consegui fazer na altura. Já tem aqui também bastantes jogos. Mas também mais uma vez a maioria deles não viram que os fiz. Só fiz agora estes guinhos pela seleção. Que eu trouxe aqui. Este Ronaldo é só fantástico. Não é a carta mais rápida do jogo. Que sem dúvida alguma eu meti-lhe aqui um motor. Que não lhe busta aqui a rapidez no seu esplendor. Mas ainda assim. É uma carta fantástica. E reparem pessoal. Eu tenho neste momento. Reparem aqui. Eu tenho neste momento. Cerca de 2.700.000 coins. Portanto. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa. Nos comentários abaixo. Digam-me o que é que trocavam. O que é que não trocavam. Tenho a evitar aqui o Kevin De Bruyne. Que é untradeable. Ou o João Cancelo. Digam-me. Eu vou já dizer quem é que são os jogadores que eu consigo vender. Consigo vender o Sancho. O Hakimi. O Marquinhos. O Donnarumma. E o Pereia. O resto é tudo untradeable. Portanto. Vou voltar a repetir. Sancho. Hakimi. Marquinhos. Donnarumma. E Pereia. Do resto. Pereia. Exatamente. Do resto é tudo untradeable. Portanto. Se vocês conseguiriam linkar aqui. Ah. E falta aqui também o treinador. Este aqui é fácil de colocar aqui. Porque é o. O que é o nosso. Deep Francesco. Já tem ali. Tem aqui a cartinha de. De. Treinador da liga inglesa. E é italiano. Para dar aqui. Para dar aqui um boost. Aqui ao Kelly. A liga inglesa. Para depois dar ali logo o boost ao Ronaldo. Estes dois. Quando tiverem 10 jogos. Vão estar aqui os 2 a 10. E este também. Portanto. Podia já metê-lo na liga francesa. Mas depois este aqui ia perder. Portanto. É. Esperar que eles façam 10 joguinhos. E está feito. É num apuramento. E a gente depois faz isto no instantinho. Agora. Se conseguirem fazer aqui uma equipa que achem. Que acham que seja melhor. O que é que eu tenho. Sintam-se livres nos comentários. Eu vou. Como sempre. Ler todos os comentários. E vou. Ver aqui o que é que. O que é que. Podemos aqui ou não. Melhorar. De acordo com as suas sugestões. Estes são emprestados. Portanto. Não contam. O que é que eu tenho aqui mais. Não tenho aqui mais nada. Espera aí. Tenho tudo ali na reserva. Não. Fiquei completamente limpo a fazer. Seja os SBC. Seja a carta do. Dos metamórficos. Portanto. Tudo o que eu tenho está aqui. Neymar no banco. Pactá. Eu tinha uma equipa também onde tinha o Pactá. Tinha Pactá e Gullit. E depois. E era um misto de liga inglesa. E aí. Talvez. Seja uma equipa a seguir. Jogando com Pactá. Gullit no meio campo. Depois. Mas é muito complicado. É muito complicado. Eu aqui só tenho pena. É do Chiellini. Não jogar com a química máxima. E talvez aqui. Eu não sei se a carta do Pellegrini. Acaba por ser aqui uma mais blica. Eu acho que o Pellegrini. É da liga italiana. Tem de italiano. Da Agrini aqui ao Chiellini. Este já tem dois grinhos. Portanto vai continuar a 10. Mas depois o Pellegrini aqui. Pois não. Não há. O Pellegrini depois perde aqui a química. Tinha que ser contra a terra. Porque eu não sei. Tinha que ver aqui no Futebolsar. Mas não faço a minha ideia. Portanto pessoal. Esta é a minha nova equipa. Uma equipa só de cracks. Tivemos aqui nove alterações. Os jogadores vão continuar no banco. Os jogadores vão continuar depois a titulares. Aqui é muito pouquinhos. Mas espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Espero que também gostem da equipa. Diga-nos o que vocês acharam. O que é que vocês mudavam na equipa. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Não se esqueçam mais uma vez. Deixem aquele like para apoiar. E se inscreverem. Se forem novos. Deverem desse lado pela primeira vez. Um grande abraço. Fica bem. Até ao próximo vídeo. Ou live. E fui. É verdade. E mais uma vez. Eu sou o único ser vivo. Que faz lives no YouTube. Não. Não sou nada. Há mais gente. Que faz cada vez mais lives no YouTube. Pessoal. Vocês não venham cá com as coisas do outro lado. Para o YouTube. Ainda tem muito potencial. E vocês vão ver que daqui a uns anos. Vá. Daqui a um ano. E dobra. Fiquem em aí. Fui. 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 Tchau, tchau.